Tem muita gente hoje focada em melhorar o inglês. E aí, pega material do cursinho de inglês, pega qualquer livro de inglês. Gente, espera aí, a pergunta é, você quer melhorar o inglês para o quê? Ah, eu quero melhorar o inglês para a prova, eu quero melhorar o inglês para o TOEFL, para tirar uma melhor pontuação. Bom, se é por causa disso que você quer melhorar o seu inglês, o material que você vai usar é algum material voltado para a prova, que tenha na capa escrito TOEFL. Então, é inglês para o TOEFL. Tem vários materiais voltados para o TOEFL. Então, eu falo muito daquilo da Collins. Vocabulary and grammar for the TOEFL test. Tá? Vocabulário e gramática para o TOEFL, tá bom? Esse livro eu super indico por quê? Porque ele é voltado para o TOEFL. Ele é voltado para as necessidades de prova. Ele é voltado para o tipo de gramática que é cobrada em prova. Ele é voltado para o inglês que cai em prova. Então, olha só, se você quer melhorar o seu nível de inglês para a prova, e tem um monte de livro em casa, o que você vai fazer? Você vai ver se algum deles é voltado para o TOEFL. Se não for voltado para o TOEFL, e é para o TOEFL que você quer que melhore o seu inglês, não estude por esse material. É diferente. Os materiais que a gente tem dos cursinhos vão te ensinar o quê? Uma situação de aeroporto, uma situação de restaurante, uma situação num dentista. Mas não é isso que cai na sua prova. O que cai na sua prova vai constar em materiais voltados para a prova. Então, se você quer melhorar o seu inglês para a prova, garanta que o seu material está voltado para isso, tá? Então, se você quer melhorar o seu inglês.